Vou mostrar para vocês agora uma propriedade aqui nas margens da BR-153, que é a Transbrasiliana. Fica comigo até o fim! Vamos mostrar então um pouquinho do caminho da cidade de Baiti até essa propriedade. Olha, agora vamos mostrar um pouquinho da paisagem ali por perto, os arredores dessa propriedade. Olha que vista maravilhosa, muito lindo, é um vale assim maravilhoso. Essa rodovia bonita que está aparecendo aí é a Transbrasiliana, a BR-153. Nós estamos a 4 quilômetros da cidade de Baiti, naquela direção lá mesmo. Essa propriedade que nós vamos mostrar para você é muito interessante porque ela pode servir para várias finalidades. Você pode desenvolver uma série de empreendimentos ali. Agora nós vamos virando o drone naquela direção lá, lá na frente, você está vendo? É o Santuário. Ali é um ponto turístico da nossa cidade, da nossa região aqui, da nossa micro região, que está praticamente pronto, já tem trazido várias pessoas para cá e a tendência é aumentar cada vez mais o fluxo de pessoas fazendo o chamado turismo religioso. Cada um tem a sua religião, mas nós estamos falando aqui de uma oportunidade econômica, de desenvolvimento, de empreendimento para o sustento da sua família. E Baiti é uma cidade bastante diversificada. Tem indústria, tem comércio forte, é um centro educacional, médico, agricultura, pecuária e agora essa opção importante do turismo religioso. O vento hoje aqui está... é uma maravilha. Ai, ai. Bom, vamos chegar aqui nessa propriedade. Ela fica aqui, como eu disse, as margens da Transbrasiliana. Está aí, ó. A rodovia está aí. Para você fazer... Olha, muitas coisas. Entre elas, por exemplo, uma área de lazer. Imagina você ter uma área de lazer aqui. Eu vou depois colocar umas fotos de alguma ideia que me passaram pela cabeça e que pode ser feita aqui numa área dessa. que as margens dessa paisagem simplesmente maravilhosa. Olha isso. Imagina você faz uma piscina aqui, com borda infinita, numa área de lazer, para você alugar. Acesso fácil, as margens da rodovia. Vendo? Só essa paisagem que nós vamos ter para oferecer para os nossos clientes. Veja bem. Lindo, 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 lindo. Bom, mas esse vídeo não vai ficar muito comprido, porque é uma área totalmente... é uma tela em branco. Você vai poder fazer o que você quiser. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, inscreva-se. Isso apoia a gente para trazermos cada vez coisas mais bacanas. Está aqui o relevo dela, bem planinho aqui nessa parte. Tem um platô aqui. Olha, aqui tem um palanque. Aquele ali que está aparecendo, vou mostrar para você. Ele é um marco da divisa da linha lateral direita de quem olha da rodovia para a direção da propriedade. Essa propriedade, então, ela vai pegar daqui das margens da rodovia e vai indo nessa direção aqui, mais ou menos, para onde eu estou indo. Ela fica... Ela é um... um paralelogramo. Ou seja, ele tem quatro lados, só que ele é meio tortinho assim, sabe? Enfim, dá para ver na figura que eu já mostrei duas vezes aqui. Vou mostrar mais uma vez. Porque ele vai pegar meio que igual diz o mineiro de conhém a área. Mas é uma área que vai chegar até... Não sei se vai dar aí... Vai vir aí até do lado de lá. Talvez agora contra o sol vai ser difícil de ver. Mas as imagens do drone vão poder ajudar bastante nesse sentido. Vou filmar de lá para cá. Vai dar para ter uma ideia melhor. da área. A área... Ela vem de lá, das margens da rodovia, vai até... passa essa... essa... Essas árvores aqui, vai até do lado de lá, naquelas árvores que estão do lado de lá de lá. Contra o sol, no drone vai ficar mais fácil de ver. Bom, levantando o drone aqui, agora a gente vai naquela direção lá, que eu estava mencionando. Contra o sol, um pouco difícil, mas eu vou chegar lá na frente, e aí eu vou voltar, para olhar de lá para cá a favor do sol, aí vai ficar mais fácil de a gente entender as divisas. Vou fazer uma manobra com o drone aqui, pronto, viramos. Se você está gostando do vídeo, dá um joinha. Se ainda não é inscrito no canal, por favor inscreva-se. E se gostou da oportunidade, entre em contato conosco, através dos telefones que vão aparecer. Presta atenção agora. Essas linhas em vermelho, mostram mais ou menos as divisas da propriedade. Obrigado por ter visto esse vídeo, e que Deus te abençoe. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti